Com o aval da Câmara Municipal, um acordo judicial sobre o campo de Marte entre a cidade de São Paulo e a União vai garantir a quitação de uma dívida bilionária. Agora basta apenas a sanção do presidente da República para o paulistano finalmente dizer que o campo de Marte é nosso. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que concede um crédito especial de 23,9 bilhões ao município de São Paulo como parte do pagamento da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a posse do aeroporto Campo de Marte. Algo que foi viabilizado também graças ao empenho da Câmara Municipal de São Paulo em reaver o terreno que está nas mãos do governo federal há mais de seis décadas. Chegou a ser um acordo, encontrou-se os valores. Nenhum cobra de lá, nenhum cobra de cá. É amplamente vantajoso para o município. Esses recursos, a partir do momento em que deixarmos de pagar, pagarmos, o que ocorrerá? O fôlego financeiro necessário que a cidade tanto necessita. Localizado na zona norte da capital paulista, o espaço com mais de 2 milhões de metros quadrados pertence ao município, mas está em posse da União desde o fim da Revolução Constitucionalista de 1932. Desde 1958, a prefeitura da capital tenta reaver o terreno. Atualmente, a propriedade e outras dependências do Campo de Marte são administradas pela Aeronáutica Infraero. Caso o projeto seja sancionado, a prefeitura de São Paulo vai deixar de pagar à União anualmente o valor de 3 bilhões de reais. O acordo também estabelece que o governo federal assuma 1,8 milhões de metros quadrados do terreno, enquanto que o restante, 405 mil metros, fique com a prefeitura, que já tem planos para todo esse espaço. Soltamos o PMI, agora vamos soltar o Medital, para que a gente possa ter parceria com o privado e ter ali o Museu da Aeronáutica e um parque, mantendo pelo menos alguns dos campos que a comunidade já utiliza lá. Mas aquela área não era da prefeitura, agora oficialmente 400 mil metros e um parque, mais um parque da cidade, onde são 111. Então, a gente amplia a área de parques em São Paulo, que é muito importante. Quem vive na região não vê a hora de todo esse projeto se tornar realidade. Vai ser bom até para as crianças ter um pouco de lazer, não ficar muito na rua. Eu tenho filho também, então é bem difícil procurar algum lazer aqui para as crianças, mais acessível. Uma área grande e para poucos, então realmente a região fica precisando de um espaço melhor para curtir socialmente a sua vida. Dará ao município o fôlego financeiro necessário para atendermos demandas essenciais da nossa sociedade.